Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje, o passo a passo vai ser desse suplá. É um modelo bem fácil de fazer, bem rápido. Eu vou aproveitar e vou dar dicas pra vocês de aumento de círculo, como nós trabalhamos assim com as redinhas. Eu acho que vai ser uma aula bem proveitosa pra vocês. Eu fiz de várias cores, porque, na verdade, é uma encomenda. Então, como eu vou ter que entregar, né? Então, aproveitei e vim gravar o passo a passo pra vocês. Acho que vocês vão gostar bastante desse suplá. É um suplá, mas é um paninho, né? Todo suplá é um paninho de decoração. Então, vocês também podem colocar aí pra colocar um vasinho, pra colocar no centro de mesa, né? Vocês podem fazer ele também maior, né? É só aumentar um pouco mais o círculo. Mas eu acredito que vocês vão gostar de fazer esse modelo. Eu fiz também o porta-copos, combinando, né? Com o joguinho. Então, logo após o vídeo de eu colocar esse vídeo aqui pra vocês, eu já vou colocar o outro do porta-copos. Então, vou dar um tempinho aí pra vocês fazerem aí o suplá e depois vocês podem aprender a fazer o porta-copos. Também é uma coisa bem rapidinha, uma peça bem rapidinha de ser feita. E eu espero que vocês gostem, tá bom? Vamos, então, aprender aí a fazer esse suplá? Vou trabalhar com o barbante de número seis, né? Que quer dizer que são seis fios aqui enroladinhas. Vou usar uma agulha número três e meio. Aí, eu trouxe a agulha, né? Agulha, tesourinho, marcador. Então, nós vamos ver aí como que a gente vai fazer pra fazer esse suplá. E essa técnica aqui de aumentar círculos, vocês vão usar pra tudo. Então, se vocês começarem uma toca, um tapete grande, é sempre a mesma coisa. Então, vocês aprendendo essa base aqui simples de suplá, vocês vão poder começar vários trabalhos. Então, nós começamos com um círculo pequeno e o círculo vai aumentando, aumentando, aumentando. A técnica é sempre a mesma. Então, uma coisa que vocês vão aprender, vocês vão fazer um suplá, mas vocês vão aprender a aumentar um círculo. Então, se vocês quiserem fazer um tapete grande de círculo, vocês já sabem como fazer. Então, vamos lá. Nós vamos fazer um anel mágico, nós seguramos aqui, ó, com os dois dedos. E aqui, nós vamos envolver, segurar com o polegar e segurar lá com o dedinho, ó. Esse aqui é o fio que vem do novelo. Nós vamos trabalhar com esse fio aqui. Então, esse fio tem que vir aqui por baixo. Então, nós pegamos a agulha, ó, enfiamos e puxamos lá o fio, ó. Aí, nós a gente dá uma torcidinha na agulha pra pegar lá o fio do novelo e fazer uma correntinha aqui. Pronto. Já fizemos o círculo mágico, então, agora nós vamos trabalhar aqui dentro, ó, quatorze pontos altos, nós precisamos. Mas eu vou fazer um acabamento diferente, então, a gente faz uma correntinha, que ficaram duas, né? Nós não vamos contar essas duas correntes pro nosso trabalho. É só pra subir o ponto alto, pra dar a altura do ponto alto que a gente fala. Então, nós vamos começar a fazer os quatorze pontos altos dentro do círculo. Nós laçamos, enfiamos a agulha lá, pegamos a linha, ó, ficamos com três argolinhas na agulha. Laçamos, tiramos duas argolinhas, laçamos e tiramos duas. Esse é um ponto alto. Então, vocês vão fazer quatorze aqui dentro deste círculo mágico. E lá no fim da carreira eu vou explicar pra vocês como que a gente vai fechar, tá bom? Então, vocês façam aí os quatorze pontos altos. Esse aqui é o último, quatorze. Aí, a gente, esse fiozinho aqui, ó, que a gente segurou, nós fechamos, puxamos, né, pra fechar o círculo e depois nós puxamos mais um pouco. E agora, nós vamos fechar no primeiro ponto alto que nós fizemos da carreira. Então, olha, nós subimos as duas correntes, que elas estão aqui, ó, imprensadinha. E o crochê, nós vemos, a gente sempre trabalha nesses Vs que se formam aqui em cima. Então, nós temos a varetinha do primeiro ponto alto, ó, porque essa aqui são as correntes. A varetinha do primeiro ponto alto, então, o Vzinho antes, ó, é o primeiro ponto alto. Ó, essa varetinha é o segundo ponto alto. E onde que a gente, quando eu falo assim, coloque no segundo ponto alto? Aonde que é? É nesse Vzinho aqui antes. Então, nós vamos fechar aqui, ó, tem a varetinha, o Vzinho é o primeiro ponto alto, ó, aqui que nós vamos fechar. Não vamos fechar na corrente, porque aí ela fica imprensadinha aqui a corrente e fica um acabamento um pouco mais invisível, né? Então, nós vamos fechar a primeira carreira no primeiro ponto alto, enfiamos aqui a agulha, puxamos a linha e puxamos de novo. Então, esse é um ponto baixíssimo. Então, nós terminamos a primeira carreira e agora nós vamos começar os aumentos. Essa segunda carreira nós vamos fazer dois pontos altos em cada ponto de base. Então, primeiro nós vamos fazer assim, em toda carreira nós vamos fazer isso. Então, você já, já vão guardando isso, ó, que nós vamos subir duas correntes e não vamos contar essas correntes. Então, nós vamos fazer só a metade do ponto aqui. Quando nós terminarmos, a gente faz a outra pra fechar o ponto. Então, aqui nós fazemos. Sempre nós vamos fazer da mesma forma. Nós fazemos um ponto alto no mesmo local aqui, ó, que nós fechamos, né? Quer dizer, nós fechamos, subimos as duas no mesmo ponto alto, né? Que nós fechamos, nós fazemos outro ponto alto. Toda carreira nós vamos fazer da mesma forma. Então, esse aqui é metade do ponto que a gente precisa, porque as correntes nós não vamos contar. Quando nós terminarmos todos, nós vamos fazer outro ponto alto e aí nós terminamos. Então, agora nós vamos fazer a contagem. A contagem é dois pontos altos em cada pontinho desse aqui, em cada ponto alto de base aqui da carreira. Então, nós laçamos e vamos fazer um ponto alto e outro ponto alto. São dois pontos altos no mesmo lugar. No próximo ponto, a mesma coisa. Dois pontos altos em cada... Dois pontos altos no mesmo lugar. Então, é assim, gente, olha. É um ponto alto e um aumento. Então, se alguém falar pra vocês aí, olha, façam aumento, é um ponto a mais. Então, nós falamos assim, façam dois em cada, né? Então, vocês têm que entender por que que nós falamos isso, né? É um ponto alto e um aumento, olha, no mesmo local. Então, é isso que vocês vão fazer. Pra facilitar, são dois pontos altos em cada ponto de base. Então, vocês vão fazendo dois, 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 até chegar aqui que eu vou explicar pra vocês como é que termina a carreira. Chegando aqui ao final, nós temos mais um ponto alto, ó, pra terminar. Então, nós fazemos dois pontos altos em cada local, né? No mesmo ponto alto aqui, ó. E aqui, nós fizemos um só, né? Porque as correntes não contam. Então, nesse Vzinho aqui que se formou, ó, quando nós fizemos as duas correntes... Nós vamos terminar a carreira com outro ponto alto. Então, nós fazemos dois. Porque precisa ter dois em cada. Então, se vocês... O crochê, a gente conta constantemente. Não é uma coisa que a gente faz sem contar. Quem faz crochê sem fazer contagem nenhuma, geralmente, em algum ponto do crochê não vai dar certo, gente. Porque o crochê é matemática, vocês têm sempre que tá contando. Se não contar, não vai dar certo, não vai ficar um crochê bonito, vai ficar um crochê torto, um crochê esquisito. Então, até uma coisinha simples assim, olha, pra quem não tem prática, a gente conta. Então, aqui, como tem quatorze pontos altos, vocês vão ter que fazer quatorze vezes essa sequência que eu falei, né? Dois em cada, dois em cada, quatorze vezes. Aí, vocês não vão se perder, tá? Então, assim, vocês imaginam, né? Um tapete enorme que vocês têm que fazer muitas coisas, né? Então, é mais fácil vocês contarem de um em um, né? Tipo assim, eu ponho dois e conto um, eu ponho dois e conto o número dois, eu ponho dois e conto o número três. Vocês vão vendo o jeito que vocês acham mais fácil, né? Pra fazer. De qualquer forma, tem que ter vinte e oito pontos, né? Se vocês contarem aqui, tem que ter vinte e oito pontos altos. Então, de qualquer forma, nós fizemos aqui no último e nós vamos fazer um ponto alto ali, ó, no pezinho. Pra poder, essa é a segunda parte do ponto, que eu falei que a gente só fez um, né? Então, nós vamos fechar, olha, no ponto alto. As correntinhas não vamos contar, vamos fechar no Vzinho do ponto alto com ponto baixíssimo. Enfiamos a agulha, puxamos a linha e puxamos de novo. Isso é um ponto baixíssimo, ok? Então, nós terminamos a segunda carreira. Agora, nós vamos fazer a terceira carreira e é sempre igual. Nós vamos fazer um ponto e um aumento, dois pontos e um aumento. Aí, eu vou explicar pra vocês e vocês vão guardar certinho essa sequência e vocês nunca mais vão se perder quando vocês fizerem um círculo. Vocês vão subir duas correntes e um ponto alto no mesmo local. Todas as vezes vocês vão fazer isso. É a metade do ponto. Quando nós terminarmos, a gente vai fechar esse ponto aqui. Então, esse aqui a gente vai esquecer porque é a metade do ponto. Vamos começar a sequência. A terceira carreira, nós vamos fazer um ponto alto sozinho e no segundo ponto, dois juntos. Dois pontos altos, quer dizer que é o aumento. No próximo é um sozinho e no próximo é dois, quer dizer que é um e um aumento. Olha, vocês vão entender, é muito fácil de fazer. Então, nós fazemos um ponto sozinho e no outro ponto, no ponto seguinte, dois pontos altos juntos. Essa é a sequência de toda a carreira. Então, no próximo, um ponto alto sozinho e no próximo ponto, dois pontos altos aí, ó, no mesmo local. Ok? Um sozinho. Olha, gente, não tem coisa mais fácil pra gente fazer. E dois pontos. Então, vocês vão fazer essa sequência por toda a carreira. Ok? Um, dois, um, dois, um, dois, um, dois, ok? Até aqui. Eu estou chegando no final da carreira. Então, eu estou fazendo um. Aqui nós vamos fazer dois. Sempre tem que ter essa sequência. Um, dois, um, dois, um, dois. Olha, esse é o último ponto alto. Nós vamos fazer um. Um, e aí, aqui nós vamos fazer o outro ponto alto que com o outro que já está aqui soma dois, que é o que a gente precisa. Um, dois, um, dois, né? Então, nós vamos laçar nesse V aqui. Quando nós subimos as duas correntes, faz esse Vzinho aqui, aqui que a gente vai colocar. Cada pessoa, às vezes, cada crocheteiro tem um jeito, né, de terminar a carreira. Então, esse aqui é o meu jeito. Se vocês gostarem de se adaptarem, vocês façam esse aqui. Então, nós fizemos um ponto alto e nós vamos fechar a carreira no primeiro ponto alto. Sempre nós vamos fazer isso. Nós subimos as duas correntes, então, nós vamos fechar no ponto alto. Fica um acabamento mais bacana aí, tá bom? Olha. Um, dois, três. Essa é a terceira carreira pronta, tá? Agora, nós vamos fazer a quarta carreira. A quarta carreira, mesma coisa. Subimos dois e colocamos um ponto alto no mesmo local. Agora, olha a lógica ali que nós vamos fazer pra ir aumentando. Nós fizemos um e dois no mesmo lugar, não é isso? Agora, nós vamos fazer um sozinho, um sozinho e dois. Então, a lógica do círculo, gente, é assim, ó. Nós vamos fazer sempre cada carreira aumentando um ponto sozinho. Então, nessa quarta carreira, nós fazemos dois pontos altos, né? Um em cada. E depois, no próximo, dois juntos. Na próxima, nós não fizemos dois. Na próxima, nós vamos fazer três sozinhos. Na próxima, nós vamos fazer quatro sozinhos. Na próxima, cinco sozinhos. Na próxima, entenderam? Então, assim, vocês fazem um tapete gigante na casa de vocês. Então, a lógica é, nós fazemos um número de pontos altos que vocês precisam. Aqui, nós fizemos quatorze. Aí, depois da segunda carreira, vocês fazem dois em cada. Aí, nós começamos essa sequência. Um sozinho e dois. Depois, dois, um em cada, né? E dois juntos. Aí, depois, um, dois, três e dois juntos. Essa é a lógica de fazer esse círculo perfeito pra fazer, não embabadar nem nada. Agora, eu vou explicar outra coisa que é muito importante pra vocês não se perderem. Porque aqui, ó, eu tô num círculo pequenininho. Se por acaso eu errar, eu posso desmanchar. Agora, vocês imaginem vocês estarem num círculo enorme. Então, eu vou explicar pra vocês como vocês não se perderem. Bom, nós estamos um, dois, três na quarta carreira. Então, nós vamos fazer dois sozinhos, né? Um ponto alto num lugar. Aí, no próximo ponto, outro ponto alto, ó. Nós fizemos um, dois, né? Agora, nós vamos fazer dois juntos. Ok? Dois pontos altos no mesmo ponto. O próximo, nós vamos fazer um, um de novo. Olha, um ponto alto num ponto sozinho. Outro ponto alto no outro ponto sozinho. Agora, nós vamos fazer o que seria o aumento, né? Que é um ponto alto e um aumento. Pra vocês, dois pontos altos no mesmo lugar. Olha onde que a gente vai fazer ele, olha. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aí, focar sem desfocar. Tá vendo esses dois pontos altos juntos, ó? Sempre o aumento que a gente fizer, né? Que são os dois pontos altos no mesmo local. Sempre vai ser no segundo ponto, ó. Sempre. Aí, vocês não vão se perder. Porque aqui, olha, nós fizemos um ponto sozinho. E dois no mesmo ponto, não é isso? O próximo aumento que a gente fizer aqui, que quer dizer que é dois pontos no mesmo local. É sempre no segundo aqui, ó. Desse vezinho. Então, vocês nunca vão se perder. Quando eu fizer a próxima carreira, eu vou mostrar pra vocês. Pra vocês verem como é fácil e não vão se perder. Olha. Dois pontos no mesmo, né? No mesmo local aqui. Agora, nós vamos fazer sozinhos, olha. Um ponto sozinho, outro ponto alto sozinho, né? Que são, somam dois. Agora, nós vamos fazer os dois juntos. Olha aqui, ó. Nós estamos naquele vezinho de novo, ó. Que nós fizemos embaixo. No segundo, ó. Esse é o primeiro e esse é o segundo. Vocês estão vendo? Olha, o primeiro e o segundo. É sempre no segundo. Então, se por acaso vocês estiverem fazendo um crochê e não tá dando aqui os dois pontos no mesmo local que vocês têm que fazer, não está dando em cima desse aqui, alguma coisa vocês fizeram errado. Então, vocês podem sempre tá olhando, né? Porque, às vezes, a gente para, vai ver televisão, faz alguma coisa. Então, olha. Vão fazendo aqui que nós vamos nos encontrar. Porque, ó. É muita carreira e eu não quero que o vídeo fique muito longo. Então, eu só quero explicar pra vocês. Eu sempre quero explicar pra vocês, pra vocês entenderem o crochê. É bom vocês seguirem as direções que a gente fala, né? Faça isso, faça aquilo. Mas eu gostaria que vocês aprendessem pra vocês aplicarem em outros trabalhos de vocês. Então, essa carreira aqui nós vamos fazer. Olha, eu fiz dois pontos altos separados e agora eu vou fazer dois juntos. Então, eu vou fazer um, dois e depois dois juntos. Um, dois e depois dois juntos. Em toda a carreira. E quando a gente chegar aqui, ó. Nós vamos fazer mais um ponto alto aqui nesse... Que nem nós fizemos em toda a carreira. E aí, nós completamos os dois e fechamos no primeiro ponto alto. Vamos fazer. Chegando ao final da carreira. Vou fazer dois pontos altos aqui no mesmo ponto. E aí, vai me sobrar um ponto alto e outro ponto alto. Então, aqui o próximo teriam que ser dois e vai ser, porque nós já temos um aqui e nós vamos fazer outro aqui nesse pezinho, né? Aí, somos-se dois pontos altos, que é o que a gente tem que ter em toda a carreira, né? Um, um e dois. Um, um e dois. Nós fechamos aqui no primeiro ponto alto, puxamos a linha, puxamos com um ponto baixíssimo. Então, essa é a carreira pronta. Agora, nós vamos começar a quinta carreira. Então, ó, e vê se vocês já entenderam. Olha, nós vamos subir duas correntes e vamos fazer um ponto alto no mesmo lugar, que é a metade do ponto. Então, a gente não conta esse aqui, porque nós vamos terminar ele lá. Vamos começar a sequência agora. Como na carreira de baixo nós fizemos dois sozinhos, aqui nós vamos fazer três sozinhos. Então, nós vamos fazer no próximo ponto um ponto alto, no próximo ponto um ponto alto e no próximo ponto um ponto alto, né? São três sozinhos. E agora, nós vamos fazer os dois juntos. Olha lá onde nós vamos fazer, ó, no Vzinho de baixo, que a gente fez dois no segundo. Então, está certinho. Então, nós vamos fazer dois pontos altos aqui nesse aqui, ó. Dois pontos altos. E agora, nós vamos fazer três sozinhos. Olha. Opa, peraí. Nós vamos fazer um, dois, três, e o próximo vai ser dois juntos no mesmo local, né? Dois pontos altos no mesmo local. Olha lá. Olha lá como nós fizemos ali na segunda. No segundo, olha, um, dois. Porque o crochê nós fizemos daqui pra cá, né? Então, eu mesmo, quando anoto, eu anoto daqui pra cá, né? Porque é como a gente está fazendo, né? Quem é canhoto faz ao contrário. Então, essa carreira toda nós vamos fazer assim. É muito simples. Não vou gravar vídeo, né? Porque é muito simples, né, gente? Olha, um, um, dois, três sozinhos e dois juntos. Um, dois, três pontos altos e dois juntos. Toda a carreira. Chegando aqui já no final mais uma vez. Estamos fazendo três pontos altos. Um em cada. E o próximo é os dois pontos altos juntos, né? Então, olha, eu fiz dois pontos altos no mesmo local e agora eu vou fazer os três sozinhos. Um, dois, três. E vou terminar ali, né, pra fazer dois, porque a sequência é três, dois, três, dois. Aqui eu já tenho um ponto alto, que nós fizemos e não contamos, né? Nós subimos as duas correntes e ponto alto. Agora, nós vamos fazer aqui o outro ponto alto pra somar com aquele lá e dar dois. Fechamos no primeiro ponto alto com ponto baixíssimo. Ok? Agora, nós vamos fazer a sexta carreira. Vamos ver aí se vocês já adivinharam como é que faz o aumento da sexta carreira. Então, nós fizemos duas correntes, um ponto alto no mesmo local, que é a metade do ponto, a gente não conta. Agora, nós vamos fazer sexta. Então, nós fizemos três sozinhos. Agora, nós vamos fazer quatro. Um, dois, três, quatro. E vamos fazer dois no mesmo local, ok? Essa é a sequência de toda a carreira. Olha ali, ó, o Vzinho e eu fiz o aumento ali, que são os dois juntos. Olha, no segundo do Vzinho, daqui pra cá, né? Porque o crochê a gente sempre está fazendo daqui pra cá. Gente, então, façam que é muito fácil. Quatro pontos altos, um, dois, três, quatro. E no próximo ponto, dois juntos. Um, dois, três, quatro. E no próximo ponto, dois juntos. Aqui, estou chegando no final. Um, dois, três. São quatro pontos separados, né? Quatro pontos altos, um em cada ponto. E nós vamos colocar o último aqui pra fazer os dois, né? Que é o que nós precisamos. Então, no Vzinho, vamos fazer ali o segundo ponto alto, né? E fechamos aqui no primeiro ponto alto com ponto baixíssimo. Olha o círculo como vai ficando. Então, esse círculo é igual pra qualquer tapete circular. Vamos começar a sétima carreira. Vamos subir duas correntes, um ponto alto no mesmo local. Então, na carreira anterior, nós fizemos quatro pontos separados e dois no mesmo local. E agora, vamos fazer cinco. Cinco separados, né? Então, fazemos um, dois, três, quatro, cinco. E vamos fazer dois no mesmo local. Olha ali como tá certinho a nossa conta. Olha, o Vzinho, que nós fizemos dois no mesmo local. Nós vamos fazer no segundo aumento. Então, vocês não se perdem nunca. Então, se vocês quiserem dar uma olhadinha, quando vocês fizerem os dois juntos, quiserem dar uma olhadinha pra baixo pra saber se vocês estão no ponto certo. É uma boa também, né? Que assim vocês não se perdem. Então, vou fazer mais um aqui e depois vocês vão fazer a sequência. Um, dois, três, quatro, cinco e dois pontos altos no próximo ponto. Que esse aqui é o nosso aumento, né? É um ponto alto e um aumento, assim que a gente fala. Olha lá. O aumento veio ali, ó, no segundo ponto, é lá, da carreira de baixo, que nós fizemos dois. O aumento é sempre no segundo. Então, vocês façam agora aí, cinco pontos altos, um em cada. E no próximo, dois pontos altos no mesmo local. Cinco pontos altos, dois, né? No próximo ponto, agora tem que dar os cinco aqui. Um, dois, três, quatro, cinco. E nós vamos fazer o dois, os dois juntos, né? Porque já tem um lá, nós vamos fazer mais um aqui pra fazer os dois pontos que nós precisamos no mesmo local. Fechamos no primeiro ponto alto com um ponto baixíssimo. Então, essa aqui foi a sétima. Nós vamos fazer mais uma carreira de aumentos, né? Que é o círculo, esse círculo aqui do nosso suplá. Mais uma carreira. Então, a próxima carreira você já sabe. A oitava carreira nós vamos subir duas correntes, um ponto alto no mesmo local. E agora, a sequência vai ser seis pontos altos, um em cada e depois dois juntos. Essa é a última carreira de aumento. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. E agora, nós vamos colocar dois no mesmo local. Olha ali o Vzinho ali embaixo que nós fizemos, que é o nosso aumento, né? Então, aqui no segundo do Vzinho, ó. Um, dois. No segundo, nós vamos colocar dois juntos. Então, quer dizer que a gente está fazendo certo aí, né? Vocês vão conferindo de vocês dessa forma. Ok? Então, vocês façam aí o de vocês. Seis pontos altos, um em cada. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. E no próximo, dois pontos altos juntos. Estou fazendo aqui o último aumento aqui. Depois, nós vamos fazer ali o último, né? Aqui, quando terminar esse ponto aqui que nós já fizemos metade, nós vamos fazer o outro. Então, agora, sobram seis pra mim fazer, porque eu fiz o aumento ali, né? Os dois pontos juntos. Então, aqui é um, dois, três, quatro, cinco, seis, né? E eu vou fechar aqui, né? Vou terminar com mais um ponto alto aqui, junto com aquele que ficou fazer em dois, que é o que eu preciso. Fecho no primeiro ponto alto com ponto baixíssimo. E nós terminamos o centro do suplá, os aumentos. Então, se vocês quiserem um círculo maior, nós fizemos seis separados, aí vocês vão fazer sete e dois juntos. Que é maior, faz oito, nove, dez, e assim o círculo vai ficando infinito. Assim que nós fazemos o aumento em círculos. Aí, vocês já viram aí como é que faz. E vocês sempre podem conferir que vocês sempre vão fazer os dois juntos no último, no segundo ponto desse lequinho do aumento aqui, né? Quer dizer, dois juntos, sempre o aumento vai tá no segundo, né? Dois juntos, sempre o aumento vai tá no segundo. Então, vocês não tem como se perder e o círculo fica perfeito, ok? Agora, nós vamos fazer a nona carreira só com pontos baixos, gente. É muito simples de fazer. Então, nós vamos subir uma corrente pra dar a altura do ponto baixo. No mesmo local, nós fazemos o ponto baixo. Então, aqui é o ponto baixo. Se vocês quiserem colocar um marcador, eu sempre falo isso pra... No meus vídeos, né? Vocês podem usar marcador, né? Pra ajudar aí. Porque geralmente, quando a gente começa, a gente vai terminar a carreira naquele ponto. Então, se for difícil, o ponto baixo é que nem o ponto alto. Ele forma aquele Vzinho ali, ó. Esse aqui é o ponto que a gente trabalha. Aquele Vzinho. Então, esse aqui é onde nós vamos fechar, né? A carreira. Então, se vocês quiserem pôr o marcador aqui, ó, pra vocês não se perderem, vocês podem pôr. Eu uso bastante marcador. Mesmo com a minha experiência, assim, de crochê. Eu faço muito crochê, mas dependendo do trabalho, é sempre bom pôr o marcador. Então, nós vamos fazer ponto baixo em toda, toda a volta aqui. Ponto baixo em cima de cada ponto. Sem aumento, sem nada, só fazemos ponto baixo, ok? Ó lá, laça, duas argolas e tira. Enfia a agulha, vai buscar lá a linha, fica com duas. Ponto baixo em toda a volta, ok? Pontos baixos finais. Ó, aqui tem um ponto alto. Então, nós vamos fazer aqui. E nós vamos fechar lá no marcador, porque a gente não precisa mais fazer aqui. Nós estamos, não estamos fazendo dois pontos, estamos fazendo só ponto baixo. Então, nós fazemos o ponto baixo no último ponto alto, ó, aqui na último, nesse último aqui, ponto alto. Agora, nós vamos fechar ali onde tá o marcador. Olha como é mais fácil, né, colocar o marcador, fica mais fácil pra gente. Então, nós enfiamos e fazemos um ponto baixíssimo. Nós fizemos essa carreirinha aqui de ponto baixo pra ficar firme, né, o nosso suplá. E agora, nós vamos começar a fazer as argolas. As argolas têm que ser número par pra dar certo, porque nós vamos fazer argolas, né, e depois nós vamos trabalhar nas argolas e um ponto baixo, argola e um ponto baixo. Então, precisa ser um número par. Então, pra ser um número par, tem uma divisãozinha aqui que nós vamos fazer, que eu vou explicar pra vocês, pra dar tudo certinho no final, né. Se vocês quiserem contar os pontos baixos, dá 112 pontos baixos, ok? Mas, eu vou explicar pra vocês agora o que vocês têm que fazer. Nós vamos fazer... Vocês podem, até nem precisa fazer a correntinha, vocês podem levantar um pouquinho assim... Bom, vamos fazer uma correntinha. E no mesmo local, vocês vão fazer um ponto baixo. A mesma coisa que nós fizemos embaixo, fica mais fácil pra vocês guardarem. Aí, aqui, ó, no Vzinho, vocês podem pôr o marcador, que vocês já sabem aqui que é o começo da carreira, ó. Naquele Vzinho que se formou, que é o ponto baixo, né, onde nós vamos terminar. A correntinha a gente só subiu pra dar a alturinha ali do ponto baixo. Então, o que nós vamos fazer é o seguinte, nós vamos fazer uma, duas, três, quatro correntinhas. Vamos pular dois pontos de base, que são os dois Vzinhos, e no próximo, um ponto baixo. Essas são o começo da argolinha que nós vamos fazer. Um, dois, três, quatro. Pulamos dois pontos de base, no próximo, um ponto baixo. Nós vamos fazer oito argolas, porque eu tô fazendo uma divisão aqui pra dar certinho, né? Então, nós vamos fazer oito argolas. Oito argolas, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Aí, essa aqui do meio aqui, nós vamos pular um ponto a mais pra dar certinho depois a nossa marcação. Então, nós vamos fazer uma, duas, três, quatro, cinco. Uma argola a mais, e nós vamos pular três aqui embaixo. Um, dois, três. No quarto ponto, nós fazemos um ponto baixo. Então, ó, nós vamos fazer essa sequência pra dar certinho. Oito argolas de quatro pulando dois. Aí, nós fazemos cinco correntinhas e pulamos três. Agora, nós vamos fazer as oito argolas de novo de quatro correntes. Uma, duas. Pera aí, gente, que aqui ficou desfiadinho, ficou feio. Vamos fazer de novo. Porque o crochê é assim, né? Se vocês verem que o ponto tá um pouquinho mais largo, desfiou. Vocês desmancham e fazem de novo. Então, aqui nós fazemos um, dois, três, quatro. Pulamos dois e no próximo um ponto baixo, ó. Então, nós iniciamos a fazer as argolinhas de quatro correntinhas pulando dois. Então, nós vamos fazer oito dessas argolinhas. Uma, duas, três, quatro. Pulo dois pontos e no próximo um ponto baixo. Oito nós vamos fazer. Quatro correntinhas, pulamos dois e fazemos um ponto alto. Ó, um ponto baixo. Eu sempre me confundo, né? Engraçado, a gente fala uma coisa e faz uma coisa e fala outra, né? Coisas do crochê. Bom, gente, então, aqui eu já fiz. Ó, aqui eu pus um marcador pra mim, só controle meu, né? Na argolinha de cinco, né? Pra mim saber, ó. Por isso que eu falo que eu uso bastante marcador. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Agora, eu tenho que fazer argola diferente, né? A argolinha diferente de cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Aí, eu vou pular três. Um, dois, três. No quarto, eu faço um ponto baixo. E aí, pra meu controle aqui, eu coloco assim, ó. Pra mim saber que essa aqui é a minha argola de cinco, ó. Porque aí, daqui, eu já começo a contar de novo as oito argolas que eu tenho que fazer de quatro correntinhas. Então, é só um controle mesmo. Um, dois, três, quatro. Pulamos dois e no próximo, um ponto baixo, ó. Aqui, eu já comecei, já sei que aqui é de cinco, ó. Aí, eu começo a contar agora as oito. Um, dois, tá bom? Então, vocês fazem as oito argolinhas de quatro correntinhas, pulando dois pontos e um ponto baixo no próximo. Fiz as oito alças, né? As oito alcinhas, né? De quatro correntinhas. Agora, eu vou fazer a de cinco. Uma, duas, três, quatro, cinco. Vou pular três. Um, dois, três. E vou fazer um ponto baixo. Aí, eu vou colocar outro marcadorzinho aqui, pra eu poder contar tranquilamente, né? Agora, essa aqui, nós vamos fazer de novo as oito alcinhas de quatro correntinhas. E pulando dois, tá? Eu fiz a última aqui das oito, olha. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E aqui, nós vamos fazer o de cinco, pra vocês verem como é simétrico o crochê, né? Eu vou fazer aqui pra mostrar pra vocês. Uma, duas, três, quatro, cinco, né? E nós fecharíamos ali, mas eu vou ensinar outra coisinha pra vocês. Olha, aqui são as marcações, ó. Então, aqui são todas as diferentes, né? Então, ficou uma de frente pra outra, uma de frente pra outra. Então, nós temos que fazer esse tipo de marcação. Aqui, eu vou ensinar pra vocês como é que faz o fechamento clássico quando você trabalha com argolas. Quando você trabalha em círculo, assim, com essas argolas, nós temos que trabalhar sempre dentro da argola agora, ó. Agora, nós vamos trabalhar dentro da argola. Já fizemos todas as marcações, temos que trabalhar dentro da argola. Nós fizemos essa marcação porque tem que ser o número de argolas pares, tá bom? No meu aqui, ó, tem trinta e seis argolas. Então, se por acaso desse um número ímpar, eu ia ter que fazer alguma modificação aqui pra fazer o par. Então, como nós vamos ter que trabalhar aqui, ó, eu vou fazer aqui um jeito diferente. Em vez de fazer aí cinco, ó, eu vou explicar pra vocês. Nós vamos fechar aqui, onde tá o marcador, que é o nosso ponto baixo que nós começamos, nós vamos fazer um ponto alto. E aí, eu vou explicar pra vocês por quê. Como que nós vamos fazer aqui? Nós temos que fazer cinco correntes. Um ponto alto tem três correntes. Porque nós subimos sempre três, né, pra dar a altura de um ponto alto. O ponto alto tem três correntes. E eu preciso ter cinco aqui. Então, eu vou fazer duas correntes, ó. E o ponto alto, ele tem três, que vai dar cinco. Aí, eu pego o laço e vou fazer um ponto alto aqui nesse ponto baixo, onde tá o marcador. Já vou até tirar o marcador, porque eu sei aí onde que é pra pôr, ó. É ali naquele vezinho do ponto baixo. Então, nós fazemos um ponto alto ali naquele ponto baixo, ó, que nós começamos. Aí, ele fica um ponto alto deitadinho. E olha o que acontece quando a gente faz isso. Nós ficamos no meio da argolinha, que é o que a gente precisa. Porque se vocês fecharem aqui, fizerem as cinco correntes e fecharem aqui com ponto baixíssimo, vocês vão ter que andar, caminhar pra ficar aqui no meio. Aí, vai ficar feio o trabalho, né? Então, a coisa clássica, a coisa que a gente aprende a fazer quando nós trabalhamos assim com argolas circulares, é fazer esse fechamento. Então, toda vez que vocês estiverem trabalhando com argolas e necessitam ficar aqui, ó, dentro da argola, no meio da argola, vocês fazem esse fechamento aqui de ponto alto, que fica a argola certinha. Então, agora, nós vamos trabalhar aqui dentro dessas argolas, nós vamos fazer essas argolinhas aqui. Bom, agora, nós vamos fazer, nós vamos contar como se fosse a segunda carreira, a segunda carreira de argolas, né? Então, nós afrouxamos um pouquinho aqui, apesar que o meu ponto é bem frouxo, ele nem precisaria fazer isso. Nós vamos fazer um ponto baixo aqui dentro. A gente podia fazer uma correntinha e um ponto baixo. Mas, é, os dois jeitos de fazer tá certo. É, apesar assim, que não tem certo e errado, cada um faz de um jeitinho aí, que acha melhor, vocês vão se adaptando. Eu vou ensinar assim, ó, vocês afrouxam um pouquinho, levantam um pouquinho, e vamos fazer um ponto alto aqui dentro mesmo, onde nós estamos. Ó, enfiamos a agulha e fazemos um ponto baixo. Aí, ó, quando vocês fazem um ponto baixo, lembra que ele fica aquele Vzinho, é aqui que nós vamos fechar a carreira. Quando nós fizermos todas as argolas, nós vamos fazer um ponto alto aqui, ó, que nem nós fizemos embaixo. Então, era legal vocês colocarem um marcadorzinho. Aí, o marcador pode ser um fio, pode ser um clipes, um grampo, um alfinete, o que vocês quiserem marcar. E eu, como tenho esse marcador, eu uso bastante, ó, como vocês viram, eu já coloquei aqui. E eu posso até tirar, porque eu não vou usar mais essa marcação. Essa marcação era apenas pra mim não me perder de fazer as oito argolas que eu precisava fazer. Então, aqui, ó, nós vamos fechar aqui, quando nós terminarmos a carreira, né? Nós vamos fechar aqui. E agora, nós vamos trabalhar as correntinhas, né, das argolas, né? E nós vamos fazer assim. Nós vamos fazer cinco correntes, tudo igual. Um, dois, três, quatro, cinco. E na próxima alcinha, nós fazemos um ponto baixo. Só isso, gente. Um, dois, três, quatro, cinco. E na próxima alça, um ponto baixo. É muito gostoso de fazer, ok? Então, vocês vão fazer por toda a carreira. Façam cinco correntes, na próxima alça, um ponto baixo. Cinco correntes, na próxima, sem pular nada, ó. Vocês vão sempre fazer os pontos baixos nas argolas, né? Porque as cinco correntes, elas sobem, um ponto baixo. Cinco correntes e um ponto baixo. Em toda a carreira. Já estou chegando lá no marcador. Um, dois, três, quatro, cinco. Ponto baixo na argola. Estou chegando lá no marcador, ó. O marcador está nessa argola, eu tenho mais essa argola pra fazer. Um, dois, três, quatro, cinco. Fazemos um ponto baixo aqui. Agora, eu cheguei no marcador. Então, nós vamos fazer da mesma forma. Nós vamos fazer duas correntes. E um ponto alto lá no nosso marcador. Um ponto alto no marcador. Que é o ponto baixo, né? Certo? Aí, nós estamos aqui no meio de novo. Vamos colocar o marcador. Se vocês quiserem deixar o marcador, vocês deixam pra saber quantas carreiras vocês vão fazer. Nós vamos fazer cinco carreiras dessas argolas aqui. Então, vocês podem contar pelo marcador, né? Talvez fique mais fácil aí, ó. Nós estamos no meio... Ah, não. Aqui não é o marcador. Aqui é o ponto... Nós vamos pôr o marcador agora, olha. Nós já levantamos um pouquinho e fazemos um ponto baixo. Aqui é que nós vamos colocar o marcador. Né? Porque ele faz um ponto baixo, ó. Ele faz aqui o Vzinho do ponto baixo. Aqui é que nós vamos fechar a carreira. Olha, então, eu já fiz duas carreiras. Tá bom? Quando vocês contam, a gente conta assim, enviesado, assim, olha. Uma, duas, três, quatro, cinco. Ó, enviesadinho, assim, ó. Pra vocês poderem contar as carreiras, ó. Os buraquinhos, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco. São cinco carreiras de argola que nós vamos fazer. Então, é tudo igual, gente. Vocês vão fazer cinco correntinhas e colocar um ponto baixo na argola. Cinco correntinhas e colocar um ponto baixo na argola. Cinco e um ponto baixo. E quando chegar aqui, vocês fazem esse mesmo processo. Duas correntes e façam um ponto alto. Tá bom? Então, vocês façam. Eu volto com vocês com as argolinhas prontas. Ok? Pra nós fazermos o biquinho de acabamento, que é esse biquinho aqui, ó. Que é só ponto alto. Muito simplesinho de fazer. Ok? Aqui eu cheguei na última argola, né? Ó, ponto baixo na última argola e já estamos no marcador. Olha, uma, duas, três, quatro marcações. Quer dizer que a próxima marcação é a quinta. Nós vamos fechar da mesma forma. Nós fazemos. Duas correntes. E lá no marcador, né? Que é o primeiro ponto baixo que nós começamos. Nós fazemos um ponto alto. Ó, tirar os marcadores, são quatro, né? E essa última carreira aí, seria o quinto marcador. Só pra vocês terem uma ideia aí, né? E fazer mais rápido. E nós contamos daquele jeito que eu falei. O crochê, como a gente faz as argolinhas, a gente tem que depois dar uma ajustada assim, ó. Nós contamos aqui na diagonal. Então, nós colocamos aqui, ó, nesse... Quando nós começamos na base, olha. Uma, duas, três, quatro, cinco. Então, tem cinco carreiras. Está certinho. Agora, nós vamos fazer o bico do acabamento. Terminando aqui. Aqui, nós estamos com todas as argolinhas prontas. Então, nós vamos fazer o ponto baixo, igual nós viemos fazendo em todas as argolinhas. O ponto baixo, aí nós pegamos, colocamos o marcador ali naquele Vzinho que se forma, que é o ponto baixo. Aonde nós vamos ter que terminar a carreira. Na próxima argola, a frente aqui, nós vamos fazer dez pontos altos. Um. Dois. Dois. Nove. Dez. Opa. Dez pontos altos dentro dessa alça. Aí, na próxima alça, um ponto baixo. E essa é a sequência que vocês vão fazer em todas as alças. Na próxima alça, dez pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. E na próxima alça, um ponto baixo. Então, façam isso. Dez pontos altos na alça e na próxima alça, um ponto baixo. Dez pontos altos na alça e na próxima, um ponto baixo. Dez pontos altos na alça e na próxima alça. Agora, falta uma argola só. Eu já fiz um ponto baixo, eu vou fazer os dez aqui. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Dois. Sete. Oito. Nove. Dez. Opa. Dez. E aí, nós vamos fechar ali naquele ponto baixo. Então, eu vou dar duas formas pra vocês poderem fechar aqui no marcador, que é o ponto baixo. Vocês podem colocar aqui a agulha e fazer um ponto baixíssimo, né? Faça um ponto baixíssimo, faz uma correntinha, né? Corta e o fio vai lá pra trás e vocês arrematam. Ou vocês podem fazer o arremate com a agulha de tapeceiro, que é o que eu vou mostrar pra vocês agora. Que fica outro acabamento aí pra vocês aprenderem a fazer, né? Então, nós cortamos a linha e vamos fazer o acabamento agora com a agulha de tapeceiro. Nós cortamos o fio e puxamos assim, ó. Puxamos aqui. Ok? Nós pegamos a linha, colocar na agulha de tapeceiro. E aí, nós vamos fechar, fazer um fechamento invisível, ó. Nós temos que fechar aqui no ponto baixo. Então, nós vamos usar o ponto de trás, que é o ponto alto. Nós vamos fazer assim, como se a gente tivesse alinhavando. Então, nós colocamos de trás pra frente lá no ponto alto, que é o ponto antes desse que nós vamos ter que fechar. Porque nós vamos fazer uma argolinha falsa assim, ó. Então, a gente enfia nesse ponto que tá saindo a linha, ó. No ponto alto que tá saindo a linha, nós enfiamos de baixo pra cima. Aqui. E agora, nós vamos, ó, já fez a argola, ó. Argola falsa. E aqui onde está o marcador é o ponto baixo, né? Nós vamos enfiar ali no meio, ó. No meio das duas argolinhas do ponto baixo. Enfiamos no meio e vamos lá pra trás com a agulha. Ó, já vou tirar até aqui o marcador. Não precisamos mais. E aí, nós vamos lá pra trás e puxamos. E a argolinha falsa aqui, olha. Olha que coisa fantástica, né? A técnica do crochê. A gente nem percebe. Então, aqui atrás, nós damos um nó pra não soltar, né? Então, qualquer argolinha aqui atrás que for mais próximo, nós damos um nozinho. Quer dizer que a gente vai fazer esse lacinho aqui, ó, né? E vai colocar aqui dentro. Damos um nó. E eu vou esconder a linha por algumas... Alguns pontinhos. Como aqui eu tenho bastante argolinhas, eu vou levar ele pra lá e vou esconder a linha, né? Não puxa muito, pra não repuxar muito aqui o ponto da frente. E aí, depois eu vou pular umas argolinhas, enfiar a agulha de novo e vou voltar ali pra frente. Que é pra dar uma travada aqui, ó, na linha. Cortamos. Ainda temos mais um acabamento pra fazer, que é aqui esse meinho, né? Do anel mágico. Então, nós puxamos pra fechar bem. Puxamos aqui. Deixa eu tirar essas coisas daqui, que eu já vou mostrar ele pronto pra vocês. Aí, nós temos que dar um nó pra não abrir esse anel mágico. Então, na argolinha mais próxima aqui, nós enfiamos e vamos fazer aquele nozinho. O nozinho que sempre, né? Olha, ele faz uma argolinha, nós enfiamos ali a agulha na argolinha e já sai o nó, né? E aí, nós escondemos aqui por mais algumas argolinhas o fio. Mais umas argolinhas. Eu, às vezes, quando eu faço na última argolinha, eu passo de novo pra dar uma travadinha. E aí, eu corto o fio. E pronto! Esse aí é o suplá. Olha aí, o suplá de argolinhas. Eu quis fazer pra você, porque eu já vou entregar, né? Então, eu espero que vocês tenham gostado aí, do passo a passo, que vocês façam de vocês. Olha, tem o branquinho. Eu vou fazer várias cores, porque a cliente me pediu todo colorido. Então, eu fiz um preto, fiz um branco, fiz um pink. Então, eu vim trazer esse aí pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixa o like pra mim, que me ajuda muito. Se inscrevam no canal e ativem o sininho de notificações. Coloquem em todas, assim o YouTube avisa vocês cada vez que eu colocar vídeo, ok, gente? Eu já gravei o passo a passo do porta-copos, desse joguinho aqui, que na verdade é esse aqui, olha. Já está gravado pra vocês, então, primeiro eu vou subir esse vídeo, vocês aprendem a fazer o suplá. E depois eu vou colocar o vídeo do porta-copos. Eu também fiz várias cores, porque é pra mesma cliente, né? Então, isso aqui já vai embora, mas aí, fica eternizado aí pra vocês. Então, quem quiser fazer, ó, o porta-copos já está saindo. No vídeo de hoje nós fizemos o suplá. Tá bom, gente? Então, tá. Espero que a gente se veja aí no próximo vídeo. Voltem aí pra ver as novidades. Tchau, gente! Tchau. 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 Tchau.